Fala Jurássicos! Vamos mais uma vez a um Gameplay do Super Mario Kart Pro Nintendo 64! Vou escolher aqui um player, 100 cilindradas e OK! Agora vou escolher o Todd! A primeira vez eu fui com o Mario e dessa vez eu vou com o Todd! Copa Flor de Fogo! Essa Copa Flor de Fogo promete hein galera! Essa primeira fase aqui é a fase da... Na verdade o nome da fase é a fase do próprio Todd mesmo né? É a fase... Nossa! Eu saí com o Turbo ali, mas como eu bati na galera não adiantou nada aquele Turbo ali! Eu só... Meu! Peguei ali o Dong ali e fiquei né? Toma! Coitado do Mario cara! No Mario Zulio Dino! Catou meu caixinho de banana ali! Ô 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 Continuando aqui a nossa corridinha. Opa, uma bananinha. Que legal, hein? Tudo que eu tava precisando agora era uma bananinha ali. Realmente, é isso mesmo. A estratégia continua parecida com aquela do Super Nintendo, tá galera? Quem tá em primeiro ganha item 1 e quem tá em posições inferiores ganha os itens um pouquinho melhores. Então é basicamente isso a estratégia. Opa, opa. Eu fiz que ia atacar a casquinha vermelhinha. Porque a casquinha, antes dela sair, né? Antes de atacar, ela dá a volta no personagem. Deixa eu deixar aqui, estrategicamente, a bananinha. Então, a casquinha, ela dá a volta no personagem antes da gente atacar. Opa, o Mario ficou... Ô, princesa! Grandiosa, princesa! Querendo passar. A princesa não pede nem incensa, cara. Quem que ensinou a princesa não pedindo incensa? Ô, princesa! Opa! Hoje eu usei o Fantasminha e não peguei nada. Que legal, hein? Bacana pra caramba. A princesa continua no nosso pé ali. A princesa ficou. Isso é muito bom. Eu vou usar o turbinho aqui pra nada também, né? Porque esse turbinho aqui eu vou bater na parede. Legal. E vocês podem ver que a corrida tá bem acirrada, galera. Tá bem perto de mim, realmente. E nós vamos continuar aqui, continuando. Ô, princesa! Tchau pra ti, princesa! E vamos pra última volta! Essa volta é a volta da decisão. É a volta que mais tem carrinho na pista agora. Mais tem carro e caminhão na pista. Então, eu tenho que ficar bem ligado. Ok, eu vou ter que passar no meio de dois caminhões. Ainda bem que tem uma pista livre aqui. Eu terei que passar no meio de dois caminhões ali. Então, é muito... Opa! Peguei uma casquinha. Muito me gusta pegar uma casquinha. Ficar com uma casquinha verdinha ali. Opa! Aqui, mais um item aqui. Vamos ver se vem item bom. Ui! A princesa chegou chegando ali. Eu vou pegar mais um aqui. Opa! Quero atacar! Quero atacar! Quero atacar! Não acaba... Isso! Passei no meio ali daquele caminhãozinho ali. Beleza! Opa! Mais um ficou. Eu gosto muito. Não era pra tocar ali. Vamos usar a casquinha aqui. Tem alguém perto de mim. Eu acho que é o Mário. Mário, sai do armário! Cara, sempre fica assim, cara. Não adianta. Tá, galera? Aperta agora. Vamos chegar aqui. O Mário tá ali na frente. O Mário caiu. Tô em primeiro. Vamos nessa! Vamos nessa! Sem cair! Vamos nessa! Vamos passar! Vamos passar! Vamos passar! Passamos! Nossa! Nós passamos muito em cima do laço. Quase que a princesa passa de nós, galera. Começamos a primeira em primeiro. Então, tá muito massa. Tá bom pra caramba. Terminamos em primeiro a nossa corrida. Nove pontinhos garantidos pra nós. Beleza! 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 Vamos continuar. E a próxima fase é um pouquinho mais difícil. Fase do gelo, da neve. Essa fase promete. Se eu ganhar em segundo agora... Em segundo não, nem em primeiro, né? Ganhar em segundo é meio complicado, né? Em segundo a gente não ganha. Ah! Nem pegou. Isso! Bacana, hein? Toma pra aqui, ó. O Mário que não fez nada comigo, sobrou pra ele. O Ario ali. Toma, Donkey! Toma, Ario! Tchau pra vocês! Cara, eu tenho que ficar numa posição boa, galera. Se eu não ficar numa posição boa, não vai ficar legal. O Donkey, cara! Pô! Donkey sem coração, velho! Donkey ali, matando todo mundo. Sem coração master o Donkey ali. Cara, eu tô brigando pela sétima colocação. Que legal, hein? Bacana! Os primeiros colocados estão a quilômetro. Isso, Bowser! Bem que tu fez, hein, cara? Tu usou. Pô! Legal, hein? Lá se foi. Para de usar isso aí, Bowser. Deixa essa estrelinha, Bowser. Isso, Bowser. Grandioso, Bowser. Tchau pra ti, Bowser. Já vou atacar uma casquinha vermelhinha que vai certo, Luigi. Toma de novo, Luigi. Nem sai do lugar, Luigi. Fica nesse lugar aí, Luigi. Ai, oi! Opa! Gostei que o Bowser se ferrou agora. Pô, o Mario tá em segunda, a princesa em primeiro, cara. Isso não é legal. Vamos usar uma turbinha aqui. Uma turbinação básica. Chegamos já na princesa. Beleza, estamos em segundo lugar. Vira, 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 vira. Peguei fantasminha. Serve pra quê, fantasminha? Ah! Pra pegar corte-caminho. Muito bacana. Tudo que nós estamos precisando agora. Corte-caminho, não. Turbinho, né? É do turbinho básico. Vai dar um... Deu... Ui! Eu achei que eu ia ficar ali naquelas... Opa! Princesa foi. Isso é muito legal. Vamos continuando. O Mario tá em segundo. Eu gosto quando o Mario tá em segundo, porque a princesa terminou a outra em primeiro. E se o Mario terminar em segundo, já dá uma vantagem legal em pontos pra nós. Então, seria muito... Opa! Princesa em quarto, galera. Princesa em quarto. Gostei mais ainda agora. Muito massa. Muito bacana. Princesa em quarto. Isso é muito legal pra nós. A última volta. Princesa em quarto. Atenção. Eu peguei outra casquinha verde. Mario. Tchau pra ti, Mario. Yoshi. Passa no meio. Beleza? Tchau pra vocês, galera. Princesa em terceiro. Que bom. Tudo que eu queria é princesa em terceiro, cara. Agora dá uma vantagem boa de pontos pra caramba. Isso é muito legal, essa vantagem agora. 2 e 15. Não, 2 segundos na frente, praticamente. Passamos ali. 18, 9, 9. Então, eles estão 9 pontos atrás. Se eu ganhar mais essa em primeira, acabou, galera. Posso ficar na última corrida em último, porque já ganhamos o campeonato. E agora, essa fase aqui complica. Porque essa fasezinha aqui, eles são muito apelão e sem cilindrada. Que é bem, 150. 150 é quase que esquece, né? Quase impossível. Só se pegar um item muito bom mesmo. Olha, eles vêm sempre coladinho, galera. Fica muito, muito, muito difícil. A princesa sempre ali, chegando. A princesa quer empurrar a gente, só que a gente não deixa. Opa, opa, opa. Opa. O que que é isso, Mário? Pô, ficou pequenininho, velho. Só que não... A princesa passou, cara. A princesa tá fantasminha. Não acredito nisso. Meu, que roubalheira, cara. Ah, legal, princesa. Bacana, hein? Muito bacana da tua parte, princesa. Que legal, princesa. Bacana mesmo da tua parte ficar invisível ali pra mim não conseguir fazer nada contigo. Oh, não peguei nenhum item, cara. A princesa ficou invisível de novo. Eu tô em terceiro e não peguei nenhum item. Isso não é legal. Eu tenho que ficar em primeiro nessa. Pra mim conseguir uma certa vantagem. Sei lá o que, né? Opa, opa, opa. Gostei, 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 gostei muito. Gostei muito que a galera ficou. Aqui eu vou usar aqui o meu fantasminha aqui. Que eu não tenho muita coisa a perder aqui mesmo. Opa, lá vem a princesa querendo atacar coisinhas. A princesa ficou na sua própria armadilha. Isso é muito legal, muito bacana. Vamos abrir a última volta. Agora o bicho pega a Super Hiper Mega Blaster, galera. Já vou preparar aqui minha casquinha aqui atrás. Minha casquinha protetora. Vem cá, princesa. Isso, princesa. Grande, ó. Da princesa. Mario em segundo. Mario em segundo. Pense no que que é isso. Mario em segundo, hein, galera. Já preparei aqui atrás. O Mario quer vir com tudo. Então, é uma chegadinha aí, Mario. Isso, grandioso Mario. Hum... Eu vou usar, galera. Porque é o seguinte. Ui, passou do lado da princesa. Eu não peguei nada, cara. Eu vou ficar em terceiro. Eu não queria ficar em terceiro, galera. Fiquei em terceiro. E, mano. A última, a minha. Pra mim, eu já ia ficar em terceiro, cara. Essa foi muito em cima do laço mesmo. Eu quero ver até o tempo que eu passei. Que é a princesa que o Mario passou. Que tava todos... Meu, ali. Nossa. Eu ia princesa menos de três centésimos de segundo. Ou de décimo. Sei lá o quê. Muito bom. Agora eu tô longe. Agora eu tô muito grande. Então, mesmo que eles... Que eu perca. Que eu fique em último. Eu ganhei o campeonato. Então, eu fechei o campeonato já na terceira prova. Essa fase do Mario aqui é meio complicadinha. Só que a gente vai tentar fazer. Chegar em primeiro vai ficar um vídeo bonito, né? Mas, mesmo assim, se eu ficar... Se eu não ficar numa... Ui! Passou raspando a princesa ali. Mesmo assim, se eu não ficar numa... Numa colocação boa, eu já ganhei o campeonato. Então, eu não vou precisar... Editar o vídeo. Fazer algo... Opa, princesa! Eu tô muito mal, galera. Desculpa aí. Cara, princesa, eu fui. Opa, Mario. Peguei todos os teus itens. Desculpa aí, Mario. Opa! Opa, Mario. Força! O Mario escorregou. A princesa nem tô... Ah, agora a princesa chegou. Já tá em terceiro. Já meio é muito rápido esses caras. E eu tava longe. Se vocês olharem o mapinha ali, ó. Os caras já tão em cima de volta. Não dá tempo. Vamos fazer essa super, hiper, ultra. Volta, princesa. Tá caindo no próprio veneno. Agora eu caí no veneno da princesa. Ah, vai. Toma, toma, toma. Antes que eu já venha alguém na frente. Mario já foi pro saco. Aqui passei, peguei... Ô, Yoshi. Cara, tu mesmo, Yoshi. Putz, sacanagem, Yoshi. Já peguei ali um... Um corte caminho por cima da grama mesmo. Pra já dar uma adiantada, né, galera. Tem que dar uma adiantada super, hiper, mega... Ah, iui! Eu já ia deixar pro Yoshi ali. Eu ia dizer Yoshi, pega que esse filho é teu, Yoshi. Eu quero item, gente. Beleza. Se vocês deixarem eu com item, já é meio caminho andado. Muito bem. A princesa é meu problema. A princesa não pegou item. Não acertei o... Ô, peguei. Ah, cara. Eu queria um item bom agora, velho. Putz, eu vou pegar... Ah, que aaaaiiii. Segundo. Meu, o Arya ficou longe pra caramba, galera. Mas o Arya já tava lá atrás. Então, não tem nem o que dizer. Não sei nem se o Arya tinha pontuado nessa corrida. Porque, meu... Ficamos em segundo. Não tem problema. Porque nós ganhamos... O campeonato longe, né, galera. Olha ali. 33 a 16 a 15 a 9. Meu... Esse campeonato foi conturbado, realmente. E vamos pro nosso pódium. Vamos subir no pódium. We are in shame. Deixa aí, galera. Muito bom, hein? Não falem da minha música em inglês. Ai, foi... Pantei direitinho a música. Nosso Todd em primeiro lugar. A princesa ficou em segundo lugar, se eu não me engano. E quem é o terceiro? Bowser? Não, o Arya em terceiro e o Arya lá em quarto. Ah, o Arya tinha pontuado. O Arya ficou em quarto. Muito bom, galera. Eu vou ficando por aqui, então. Continue aproveitando todo o conteúdo do canal. E até a próxima, Jurássicos. Valeu! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL